Ah, são uma delícia, mamãe. Depois voltamos pra comprar algo. Mamãe, eu já entro, tá? Pega a chave. Obrigada, eu vou indo. O que você tá fazendo aqui? Oi, Tânia, tudo bem? Como você vai? É, eu tô muito bem, obrigada. Acabo de deixar o carro do Mário na oficina, estava tentando pegar um táxi. O que você tá fazendo nesse bairro? É aqui que eu moro. Essa é a minha casa. Olha só onde você veio parar. E como está o seu irmão? Tá chorando pela sua rejeição. Eu fico impressionada com o efeito que você produziu nele. Nem pela Verônica ele chorou tanto. Olha só, Tânia, eu entendo que você é irmã dele. Mas você não pode se meter no que não te interessa. Eu avisei a ele. Pedi pra não cometer outro erro se apaixonando por uma mulher como você. E como são as mulheres como eu? Do tipo que abandonam os maridos porque não valem nada. Eu não culpo o Adriano. A Verônica é muito mais mulher do que você. Oi, moça. Ouvi dizer que tá procurando um táxi. É que por aqui não passam muitos. De repente, se for até a avenida, vai ter mais sorte. Eu pedi um pelo meu celular. Não deve demorar a chegar. Que bofetada te deu a tal Natália, hein? Dá pra ver que ainda tá doendo. Olha só, sua criadinha abusada. Me deixem em paz. Não fala assim comigo que tá no meu bairro. Tô vendo que eu odeio tanto ela quanto eu. Hein? Ela me cai muito mal no estômago. Ô, peraí, peraí, não vai não. Pelo menos me diz se sabe alguma coisa da Natália. Alguma fofoca, uma sujeira que eu possa usar. Devia ter começado por aí. Eu tenho pressa, me dá seu telefone. Ô, quer Pascual? Eu te ligo. Peraí, mas como é seu nome? Me fala.